Então bora lá, então, sabe transformar isso aqui da linguagem portuguesa para a linguagem matemática? O que é isso, professor? Existe? Ó, ó, existe. Ó, 4 por 100. Como o próprio nome já diz, é 4 por 100. Ah! Toda vez que é D, você pode pôr multiplicação. É mesmo? É mesmo. 5 por 100, o que você vai fazer? Ó, vai falando e escreveu, ó. 5 por 100. É só isso, legal? E o D, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Multiplicação! Muito bem. E o 3.000 é o próprio 3.000. E agora é só multiplicar. Toda vez que é fração multiplicando, é normal. Então você pode cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Se você quiser, ainda tem mais esse 0 com esse 0. Você pode cortar? Pode cortar. Se você tem 10 em cima e 10 embaixo, pode tirar. 4 vezes 5 é 20. Mas não vai errar. Ó, aqui ainda tem o 10. E aqui ainda tem a multiplicação por 3, beleza? E agora você corta esse com esse. 3 vezes 2 é 6. E o 1 que é embaixo, é o próprio 1. Vai dar 6. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e vamos estudar.